Amaury Júnior Eu quero oferecer essa canção pra toda a nação cigana do país Um abraço do Amaury Júnior Juro, juro que amo você Eu nunca quero te perder Aconteça o que acontecer Você é o sonho da minha vida É minha joia preferida É a razão do meu viver Hoje, hoje eu tenho alegria Agradeço a meu Deus todo dia Por ter me dado você Ai, esta é uma gravação ao vivo pra vocês Especialmente pra todos apaixonados do Brasil Juro, juro que amo você Eu nunca quero te perder Aconteça o que acontecer Você é o sonho da minha vida É minha joia preferida É a razão do meu viver Hoje, hoje eu tenho alegria Agradeço a meu Deus todo dia Por ter me dado você Ai, você é o sonho da minha vida Ai, você é o sonho da minha vida Ai, você é o sonho da minha vida E essa é a composição Especialmente do Amaury Júnior pra vocês Lembro bem daquela festa Em que eu te conheci Foi amor à primeira vista Eu quase enlouqueci Depois que acabou aquela festa Eu nunca mais te vi Eu daria tudo em minha vida Pra rever você Eu te amo E pra sempre vou te amar Você é tudo na minha vida Sem você não sei ficar Eu te amo E pra sempre vou te amar Você é tudo na minha vida Sem você não sei ficar Lembro bem daquela festa Em que eu te conheci Foi amor à primeira vista Eu quase enlouqueci Depois que acabou aquela festa Eu nunca mais te vi Eu daria tudo em minha vida Pra rever você Eu te amo E pra sempre vou te amar Você é tudo na minha vida Sem você não sei ficar Eu te amo E pra sempre vou te amar Você é tudo na minha vida E sem você não sei ficar A maurice Júnior A maurice Júnior Gravando esse show Ao vivo especialmente pra vocês Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance Espero uma chance sua Nessa noite de lua Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me aposar Do seu coração Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me aposar Do seu coração Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Ai Esta é uma gravação Ao vivo pra vocês Alô Brasil apaixonado Um beijo do Amaury Júnior Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espera o seu corpo com as mãos Espero uma chance sua Nessa noite de lua Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me aposar Do seu coração Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me aposar Do seu coração Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Nessa hora nem quero pensar Ai Amaury Júnior Especialmente ao vivo pra vocês Quando eu te conheci Era bem diferente Daí o tempo passou E você mudou demais Tudo que eu vou fazer Você não compreende Se eu pudesse voltar atrás Não queria ter te conhecido Assim não tinha me envolvido Nem seria o seu marido Hoje estou engolindo o seu Curte o seu amor Curte amar e só querer você E quando fala em me deixar Eu só penso em morrer Eu só penso em morrer E quando fala em me deixar Eu só penso em morrer Eu só penso em morrer Tudo que eu vou fazer, você não compreende Se eu pudesse voltar atrás, não queria ter te conhecido Assim não tinha me envolvido, nem seria seu marido Hoje estou engolindo o seu, por te amar e só querer você E quando fala em me deixar, eu só penso em morrer E quando fala em me deixar, eu só penso em morrer A Maurício Júnior A Maurício Júnior, gravando ao vivo pra vocês Por que você finge que não me percebe? Quando eu passo lá por sua rua, você pode se esconder de mim Porque que você não enfrenta a verdade Pois quem pode da realidade Joga fora as chances que tem Você é o sonho que eu tenho na vida É o caminho do meu descaminho É a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem até ao meio do caminho Eu irei te encontrar você Você tem que vir encostar no meu peito Pra entender que não há preconceito Entre o homem e sua mulher Então, nossas vidas serão como antes Sem distância Sem distância, presente e saudade Te darei todo o amor que quiser Você é um sonho que eu tenho na vida É o caminho do meu descaminho É a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem até ao meio do caminho Que eu irei te encontrar você Você é um sonho que eu tenho na vida É o caminho do meu descaminho É o caminho do meu descaminho É a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem até ao meio do caminho Que eu irei te encontrar você Que eu irei te encontrar você Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata As madrugadas vazia De sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era seu namorado A lua dizia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar um amor Quase chorando Quase chorando eu ia embora Onde está minha alegria Onde está minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar com você Vou cantar outra vez Vou cantar outra vez pra você E me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Quase chorando eu ia embora Esta é uma gravação Ao vivo pra você Eu sei Eu sei Que foi o amor que fez você Voltar Eu sei Espero Na esperança Na esperança dos bons tempos Que voltar Lembrar de mim E saber que ainda existo E agora Estou sozinho Na esperança Na esperança Na esperança dos bons tempos Que voltar Lembrar de mim E saber que ainda existo Eu sei Eu sei Que foi o amor que fez você me amar Eu sei Eu sei Que aquele amor Vai fazer você voltar Espero Que a saudade vai bater no coração E quando Ela bater Vai saber que estou te amando E agora Estou sozinho Estou sozinho Reclamando a sua ausência Na esperança dos bons tempos Que voltar Lembrar de mim E saber que ainda existo E agora Estou sozinho Reclamando a sua ausência Na esperança Na esperança dos bons tempos Que voltar Lembrar de mim E saber que ainda existo Vai Mauro e Júnior Gravando este show Ao vivo Pra vocês Amor e Júnior Amor e Júnior Amor e Júnior E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Se resolver trocar Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes A Mauri Júnior O Brasil A Mauri Júnior A Mauri Júnior A Mauri Júnior O carro vermelho parou do meu lado Me olhou com aquele olhar que machuca a gente E naquela hora fiquei tão contente Eu confesso que me apaixonei Na minha frente Na minha frente O carro velho quebrou bem na hora O sinal abriu e ela foi embora Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer? Se alguém vê um carro vermelho aí pela cidade Com uma morena linda de verdade Por caridade Venha me dizer Oh, Goiás! Braço do A Mauri Júnior! Paixão demais! Música Parei o meu carro depressa no farol fechado Uma morena Uma morena do carro vermelho parou do meu lado Me olhou com aquele olhar que machuca a gente E naquela hora fiquei tão contente Eu confesso que me apaixonei Na minha frente O carro velho quebrou bem na hora O sinal abriu e ela foi embora Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer? Se alguém vê um carro vermelho aí pela cidade Com uma morena linda de verdade Por caridade venha me dizer Música 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 A Mauri Júnior A Mauri Júnior Ao vivo pra vocês Música Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança E um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui seresteiro da noite Cantei vendo o alvorecer Molhar nos costingos da chuva Com flores pra te oferecer Fui seresteiro da noite Cantei vendo o alvorecer Molhar nos costingos da chuva Com flores pra te oferecer Enquanto eu contava o amor Em mim uma paixão nascia Entra a penumbra com o rosto A janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra a Deus Fui seresteiro da noite Cantei vendo o alvorecer Molhar nos costingos da chuva Com flores pra te oferecer Fui seresteiro da noite Cantei vendo o alvorecer Molhar nos costingos da noite Cantei vendo o alvorecer Molhar nos costingos da chuva Com flores pra te oferecer Amauri Júnior em ritmo de seresta Ao vivo pra vocês Meus cabelos tão grisalhos Do sereno das madrugada Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Molhar nos costingos da noite Cantei vendo o alvorecer Abraço o calor do sol E choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui seresteiro da noite Cantei vendo o alvorecer Molhar nos costingos da chuva Com flores pra te oferecer Fui seresteiro da noite Cantei vendo o alvorecer Molhar nos costingos da chuva Com flores pra te oferecer Amauri Júnior Amauri Júnior Quero oferecer essa música Com os grandes amigos companheiros de estrada Compositor Bruno Cigano E também a Samara Cigana Amauri Júnior As vezes eu fico imaginando A minha vida o que fazer Com essa paixão Com essa paixão bandida Que só me faz sofrer Não sei o que será de mim Amigo me diz o que fazer Não sei o que fazer Não sei o que será de mim Amigo me diz o que fazer Ela partiu de repente Sem dizer adeus Deixando saudade nesse peito meu Deixando saudade nesse peito meu Que só me faz sofrer Essa música especialmente pra toda nação cigana do país Um abraço pro Amauri Júnior Amauri Júnior As vezes eu fico imaginando A minha vida o que fazer Com essa paixão bandida Com essa paixão bandida Que só me faz sofrer Não sei o que será de mim Amigo me diz o que fazer Não sei o que será de mim Amigo me diz o que fazer Ela partiu de repente Sem dizer adeus Ela partiu de repente Sem dizer adeus Deixando saudade nesse peito meu Me diz amigo por favor Ela partiu de repente Sem dizer adeus Ai Amauri Júnior Ai Alô Brasil Essa é pra machucar os corações Apaixonar Diga que você não vai embora E que essa adeusão é mentira Diga Diga que você ainda me adora E que esse corpo ainda é meu Diga 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 Que é de mim que você gosta E que faça parte do seu jogo Diga que em mim você aposta E põe a sua mão no fogo Diga Simplesmente diga Simplesmente diga Que esse amor é pra valer Simplesmente diga Que esse amor é pra valer Simplesmente diga Que esse amor é pra valer Diga que em mim você aposta E desespera e quer morrer Me leva pra calma Me leva pra cama Me ama me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo Me mata meu desejo Que eu gosto Me leva pra cama Me ama me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo Me mata meu desejo De que eu gosto Diga que você não vai embora e que essa adeus não é mentira Diga que você ainda me adora e que esse corpo ainda é meu Diga, mesmo entendo, diga aquilo que preciso ouvir Diga, qualquer coisa que me toca, me provoca sem tentar fugir Diga que é de mim que você gosta e faço parte do seu jogo Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Diga, simplesmente diga que esse amor é pra valer Diga que em mim você aposta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo, mata meu desejo, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo, mata meu desejo, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço E sentar devagarinho, na voltinha dos teus braços Pra gozar dos teus carinhos e livrar a dor que faço Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço É um ditado muito certo, quem ama nunca te esquece Quem tem seu amor distante, chora, suspira e padece Coração sofre bastante, saudade no peito cresce Se você tem outro amor, seja franca e me esclarece Depois que você partiu, minha vida é sofrer Me escreva sem demora, que eu sou louco pra saber O lugar que você mora, também quero te escrever Marcando pra qualquer hora, um encontro com você Ai! Ah, Maurício Júnior! Armei um arapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Armei um arapuca na beira da estrada Armei um arapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher? Aô! 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 Aracuca desarmou, eu fui pra ela correndo pra ver o que ela pegou A primeira vez que a Aracuca desarmou, eu fui pra ela correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Uma mulher bonita que meu coração gamou Na segunda vez que a Aracuca desarmou, eu fui pra ela correndo pra ver o que ela pegou Na segunda vez que a Aracuca desarmou, eu fui pra ela correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Um baita de um negrão que meu coração gelou Vai Simbora, simbora Arrasta o pé, simbora A Maurício Júnior O pé O pé A Maurício Júnior Eu moro no paraíso, sou igual Adão e Eva Só que eu moro sozinho, esperando a Gabriela Oh, 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 oho, Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Oh, 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 oh,-oi Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Construí o meu ranchinho na beira do ribeirão Pra casar com a Gabriela, eu fiz minha proteção Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobrem, mais amor eu tenho nela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobrem, mais amor eu tenho nela Pode balançar, vai, vai Quem sabe dança, quem não sabe chama lança Eu já tenho as coisinhas junto com as coisas dela Pro leitinho das crianças tenho a vaquinha amarela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobrem, mais amor eu tenho nela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobrem, mais amor eu tenho nela Vai Pode balançar Vai Tchau, tchau, tchau Vamos dançar Vamos dançar Pra casar com a Gabriela Pra casar com a Gabriela, pouca coisinha está faltando Só me falta o paletó, o sapato e a gravata Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobrem, mais amor eu tenho nela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobrem, mais amor eu tenho nela Pode balançar Pode balançar Pode balançar Tão 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 A mão e junto Ao fim Arrasta o pé Na hora do casamento, triste hora foi aquela Na hora de eu ir pra igreja, me roubar a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobrem, mais amor eu tenho nela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobrem, mais amor eu tenho nela Aie Aie Amo dança 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Se tá ruim pra você, imagine pra mim Estou desempregado, carro quebrado, documento atrasado E meu recapado, tá tudo ruim Se tá ruim pra você, imagine pra mim Aluguel atrasado, cartão bloqueado Até meus amigos se afastaram de mim Se tá ruim pra você, imagine pra mim Quem eu amo foi embora, me deu fora Me diz aí, vou fazer agora Vida é essa, vida é essa Eu tô à beira da loucura, sem saber o que fazer Eu tô aqui tomando todas com saudade de você Eu tô à beira da loucura, sem saber o que fazer A verdade é que eu não vivo sem você Eu tô à beira da loucura, sem saber o que fazer Eu tô aqui tomando todas com saudade de você Eu tô à beira da loucura, sem saber o que fazer A verdade é que eu não vivo sem você Eu tô à beira da loucura, sem saber o que fazer